O primeiro jogo da era Ramon Menezes começa nesta sexta-feira diante do velho rival, o Havaí. O grupo já está treinando sob o comando do novo técnico, que pode fazer algumas mudanças. O Jeque precisa de confiança e de bom futebol, já que a luta para sair da zona de rebaixamento é árdua e os desafios são grandes. O meio-campesta Naldo está sendo um dos destaques da equipe tricolor nas últimas partidas. Ele pede que todos os jogadores se superem, para que o time escape da zona de rebaixamento à tão temida Série C do Brasileirão. Vai ser difícil, mas a gente tem que pensar positivo, pensar para frente, pensar que a gente vai ganhar, pensar que a gente vai fazer um jogo bom, pensar que essa sequência vai ser boa para a gente manter aquela sequência de um, dois, três jogos, ganhando, vencendo, para sair da situação. A gente não tem que escolher time para vencer nessa fase que a gente está, a gente tem que, qualquer time que vier, a gente tem que levantar a cabeça, colocar o coração, eu sempre falo, colocar o coração na ponta chuteira e vencer qualquer um que vier aqui na arena. Fora essa fase, o pensamento tem que mudar, tem que ser positivo agora. Nada melhor do que a gente impor num time que está vindo de cinco vitórias sem derrota, né? E clássico é clássico, ninguém sabe quem vai ganhar, né? É importante que o que errar menos vai ganhar o clássico. E eu acho que a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar que a gente tem que entrar dentro de campo focado, ligado e concentrado, principalmente concentrado na hora da finalização, na hora de defender, para a gente sair com resultado positivo. Ao que parece, o sistema de jogo está bem definido. O resto, então, agora, escolher as melhores peças. O jogo já está definido. Resta, então, escolher as melhores.